E o Zao Unitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zao, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto bizarro. A gente vai falar sobre o Zed, na verdade, ser uma mulher. Bom, antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele gostei no começo do vídeo, que é quando mais ajuda esse humilde canalzinho a continuar crescendo. E que você não esqueça de se inscrever no Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Bom, meus amigos, recentemente um Rioter, e eu acho engraçado, né? Todos os Rioters entram de férias e eles começam a falar um monte de coisa bizarra, né? Essa semana a gente viu um Rioter praticamente falando que o próximo campeão vai sair, né? Daquela história em quadrinhos da Marvel, que eu fiz um vídeo ontem falando sobre esse tema. E o Riot Blastoise, né? O cara que solou o Tyler Wan na rota meio X1. Ele comentou uma coisa, no mínimo, interessante. Ele fala o seguinte. Bom, vamos anunciar que a gente vai fazer um rework no Zed. O Ultimate do Zed vai resetar o tempo de recarga quando ele mata um adversário. Além disso, né? Que é escrotamente quebrado. Ele comenta que alguns jogadores suspeitam que o Zed possa ser, na verdade, uma mulher. Então, eles vão fazer um rework na história do Zed, transformando o Zed em uma mulher. Olha, Clã, muitas pessoas vieram falar sobre isso comigo. Muitas pessoas vieram mandar mensagem pra mim sobre esse tema especificamente. Eu até fiz um comentário sobre isso em algum relatório de Zan perdido aí. Mas eu acho que, por conta de vocês estarem falando muito sobre esse tema especificamente, eu acho que é melhor eu esclarecer, né? Bom, o Riot Blastoise é um dos caras mais trolls da Riot. E eu acho que vocês deveriam saber que é uma trollagem a partir do ponto que ele fala que vai resetar o Ultimate do Zed quando matar alguém. Porque isso é uma coisa que a Riot jamais faria. Pode ser que, por enquanto, eles não façam isso. Mas, quem sabe um dia, né? Porque tem algumas coisas que a Riot prometeu lá atrás, no passado, que ela não ia fazer e ela acabou fazendo. Vou dar um exemplo pra vocês. No começo do jogo, quando o Gragas foi lançado, a passiva do Gragas, ela curava, acho que era 2 ou 4% da vida quando ele utilizava qualquer habilidade dele. E a Riot achou que isso era muito quebrado. Então, eles acabaram nerfando a passiva do Gragas pra 0.5% e falaram que eles nunca aumentariam a passiva porque senão o campeão ia ficar escrutamente OP. Acontece que passou uns 4 ou 5 anos e eles fizeram um mini rework no Gragas, aumentando a bendita passiva dele pra 2 ou 4% de vida por habilidade. E é óbvio que isso foi extremamente quebrado e é óbvio que o Gragas se tornou um dos melhores campeões naquela época. Tanto que, até hoje, a Riot tem dificuldade pra lidar com o Gragas com essa passiva do jeito que tá, né? Então, a Riot já voltou atrás algumas vezes, né? Como, por exemplo, a Akali. Uma vez perguntaram pra um Rioter, ah, qual foi a coisa mais OP que você já viu na história do League of Legends? Ele comentou que, quando eles criaram a primeira Akali, antes da Akali do rework, antes da Akali que você jogava, né? Aquela toda tosquinha. Muito antes de tudo isso acontecer, a Akali tinha infinitos dashes. Ou seja, ela podia sair pulando pra cima de todo mundo sem tempo de recarga. Era basicamente isso que ela fazia. E, segundo o Rioter da época, ele falou que isso foi a coisa mais escrota que ele viu no League of Legends. E que ele mesmo foi lá e falou, não, isso não pode acontecer de forma alguma. E, depois de alguns anos, a gente viu o Yasuo tendo uma passiva, né? Aliás, uma habilidade que era meio que parecida, né? Então, ele saía dando esses dashes aí. Mas, enfim. A gente tá falando sobre o Zed. A gente não tá falando sobre essas coisas que a Riot prometeu que não ia fazer e acabou fazendo, né? Bom, eu imagino que, por conta de ser um buff meio estranho, eles não vão fazer por enquanto. Então, eu acho que tudo isso já descredita o post do Blastoise. Mas, a questão principal que vocês vieram trazer pra mim foi sobre o Zed ser uma fêmea, né? E eu tenho uma coisa pra falar sobre essa questão especificamente de mudar o gênero de campeões. Ou até mesmo de mudar o estilo gráfico do campeão. Ou matar um campeão e lançar o filho dele. Ou coisa do tipo. A Riot, ela já fez uma postagem sobre esse tema especificamente. E ela falou que ela jamais vai fazer isso. Que, tipo, eles nunca vão pegar e sumir com o campeão do jogo. Embora eles tenham sumido com o Graves, né? Sei. Eles nunca vão sumir com o campeão do jogo. Tirar ele da história. Ele morreu. E colocar um campeão parecido no lugar. Eles não vão fazer isso. E por mais que eles façam remakes que mudem muito os campeões. Como é o caso do Aatrox. Que recebeu um desses rework aí que mudou demais o estilo de jogo dele. E tanto que muitas pessoas reclamaram muito. Que poderiam muito bem ter lançado um campeão novo com esse kit novo do Aatrox. E ter mantido o antigo. Porque os dois campeões são muitos divergentes. Eles são muito separados. Você não presta atenção. Tipo, os gráficos óbvios são o mesmo, né? Você via que é o Aatrox. Mas, quando você vai jogar com o campeão. São duas funções completamente diferentes. Com habilidades completamente diferentes também, né? Então, a Riot te comentou. Que, tipo, tem um valor muito sentimental os campeões pras pessoas. Então, se eles pegassem e matassem, por exemplo, o Mestre Yi. E colocasse o Wukong como o novo Mestre Yi no jogo. As pessoas, elas não iam gostar disso. Elas iam se sentir frustradas. Elas iam se sentir traídas, principalmente. Então, eles sempre tomam bastante cuidado quando eles vão fazer reworks gráficos. Porque eles não querem que as pessoas esqueçam quais eram os campeões originais. Mesmo no caso do Aatrox, que muda completamente o kit e a função dentro do jogo. Você ainda tem, né? A identidade visual do Aatrox. No caso do Graves, né? Ele também mantém a identidade visual. Na verdade, o rework do Graves foi tudo menos o rework gráfico, né? Porque ele tem os gráficos ainda de 2012, praticamente. Ele precisa ser atualizado. Mas as habilidades dele mudaram completamente. E nesse caso do Zed. Eu acho muito difícil que eles fossem fazer, por exemplo, um remake assim na história. E mudar, tipo, o Zed por ele se tornar uma fêmea. Ou, sei lá, fazer alguma skin que ele seja uma fêmea, alguma coisa do tipo, né? E outra coisa importante sobre isso aqui. Se eles fossem fazer uma atualização na história do Zed, onde ele se tornou uma mulher. Pode ter certeza que ele seria apenas mulher na história e não no jogo. Talvez fosse uma história bem mirabolante pra dizer que ele é uma mulher, né? Mas que ele age como se fosse um homem. E isso já aconteceu na história do LoL no passado. A Kayle foi a primeira campeã que passou por isso. Porque no começo as pessoas viam a Kayle como se ela fosse um homem. E a Riot sempre teve dificuldades, né? Pra falar daquela Kayle antiga e falar que aquela Kayle na verdade era um homem. Era um homem não, era uma mulher. Porque a Kayle antiga era totalmente diferente da Kayle que a gente tem hoje em dia. Depois eles fizeram o primeiro rework gráfico da Kayle. Eles trabalharam muito bem a questão da feminilidade dela. pras pessoas não identificarem a Kayle como se ela fosse um homem. Porque o próprio nome Kayle pode muito bem ser o nome de um cara. Um nome bem bigênero, digamos assim. Olha, agora eu sei que vocês devem estar pensando aí por trás. Vocês devem estar sugerindo. Pô, acho interessante a ideia que o campeão se tornasse fêmea. Ou eles fizessem, por exemplo, uma versão alternada do campeão. Porque eles fazem isso, né? No caso, a Nívia, ela sofreu uma dessas versões. A Nívia tem uma skin dela que é caso a Alessandra dominasse o mundo. Então, se a Alessandra dominasse o mundo e o gelo escuro lá fosse dominante e tals. Então, a Nívia, né? Que era o espírito do gelo. Ela se tornaria um bichinho do mal. Tanto que tem aquela skin lá da Nívia, né? Escura, coisa do tipo. Relacionada a esse tema especificamente. Então, de fato, podem haver, sim, outros universos. Outras funções. Onde esses campeões que a gente conhece muito bem. Eles agem de maneira diferente. Um exemplo é a Jinx, ó. A Jinx tem a versão Odisseia. E aí também tem a versão Guardião Estelar. E as duas versões têm personalidades um pouco distintas da personalidade original da campeã. Então, poderia, por exemplo, haver uma skin do Zed em algum universo alternativo. Onde ele pudesse ser, sim, um cara de outro gênero. Eu acho muito difícil que a Riot faça isso. Porque a forma que você identifica o campeão. Eles não querem fugir muito disso. Porque se eles fossem fazer o Zed fêmea. Ele praticamente seria um novo campeão. Então, as pessoas não identificariam o Zed ali naquela skin. E isso é um problema para a Riot. E esse também é um dos motivos de não sair aquela skin que a pessoa pede tanto. Eu imagino que você nem deva ter pensado nessa ideia. Ou já deve ter batido em algum tópico do fórum que a pessoa está pedindo a Anne adolescente. Essa é uma skin que é pedida desde o beta do League of Legends. E a Riot prometeu já lançar essa skin, inclusive, em um certo momento da história. Mas eu acho que eles mesmo desistiram. Talvez pelo fato do fanservice ser muito grande em torno da Anne. E não ser algo legal. Não ser algo certo para você fazer. Mas ao mesmo tempo de você mudar demais aquela campeã. Você mudar tanto aquela campeã que as pessoas podem passar a identificar a Anne como apenas uma adolescente. E não como a campeã que ela deveria ser originalmente. Então, do ponto de vista do designer. Do cara que está criando o conteúdo. Do cara que está criando o personagem. Eu imagino que eles tomem bastante cuidado para eles não fugirem disso. Porque senão a gente entra no mesmo problema que o URF tem. E pode parecer distante de um campeão feminino. Ou sei lá, um campeão adolescente. Ou velho. Ou qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente analisa bem a situação é parecido. Porque o URF começou a ser jogado. Até chegar ao ponto que as pessoas estavam preferindo jogar o URF do que o LOL normal. Então o URF acabou se tornando um jogo dentro do jogo. E as pessoas estavam abandonando o jogo principal para jogar o URF. E isso estava se tornando um problema para a Riot. Foi uma das coisas que motivou eles a tirarem o URF do jogo. Não totalmente. Mas eu imagino que a Riot tome bastante cuidado. Quando eles vão lançar o URF justamente por conta disso. E aqui a gente tem o mesmo problema acontecendo com alguma skin específica. Porque a pessoa pode identificar aquele campeão. Mais como a skin do que como o design original. E aí você meio que estraga a ideia principal do designer que criou aquele campeão. Por mais que ele tenha as mesmas habilidades. Porque se você parar para pensar. O campeão em si não importa muito. O que importa são as habilidades que ele tem. E como essas coisas fazem sinergia com a personalidade que ele tem dentro do jogo. Aí o cara que faz o design da lore e o gráfico. Ele vai fazer isso baseado com certeza no que você tem ali. No que você está dizendo dentro do jogo para fazer sentido. Para tudo encaixar bonitinho. Por exemplo a Nico. A Nico poderia muito bem ser uma maga aleatória. Ou até mesmo um remake da LeBlanc. Que ela pudesse se transformar em outros adversários. E faria sentido com a personalidade da LeBlanc também. Mas você não vai dizer para mim que não faz sentido com a Nico. Porque ela é uma camaleoa. E camaleões geralmente trocam de cor também. Então meio que isso tudo encaixa muito bem. Então a ideia de você fazer uma skin de camaleão para a Nico. Ou até mesmo uma skin de maga para a Nico. Com certeza pode fazer sentido para a história do jogo. Mas talvez não faça tanto sentido para o Lorde. Para o gameplay dela. E aí as pessoas podem identificar mais ela como uma maga que se transforma. Do que como a camaleoa que ela foi originalmente planejada para ser. Então a Riot provavelmente não vai fazer isso. Já vou avisando para vocês. Tá? Bom. Eu imagino que pode acontecer no futuro. Eu não duvido que aconteça de um dia por exemplo sair a Aene adolescente. Até porque a Riot ela recebe muito pedido disso. Muito pedido mesmo. Eu acho que a skin mais pedida de todos os tempos do League of Legends é a Aene adolescente. A Riot ela já disse que ia fazer. E depois falou que não ia mais fazer. Mas pode ser que um dia num desespero louco a Riot faça. Vamos esperando para ver qual vai ser o futuro do League of Legends. E se a gente vai ter algum personagem que troque o gênero dele. Eu imagino que possa ter sim. Até porque eu vejo muitas pessoas cobrando. E a Riot geralmente atende bastante. Mas isso é uma coisa que eu não imagino que vai acontecer tão cedo. Beleza? Bom. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Laboratório. Você é uma pessoa maravilhosa. Agradeço muito você que fica me ouvindo até o final. Um grande abraço e até depois.